Eu me encontro em Moçambique, a fugir da pique Enquanto estou a chegar ao meu pique, para receber o meu stick E no fim do dia isso é fixe, saboroso que nem um lixo Deixa-me eu preparar para disparar as letras que estão colhidas na minha mente Deixa eu pôr isso bem em frente Já na minha segunda língua vou parecer que estou a gingar Enquanto estou a brincar com todos os meus estilos Até sem o cabelo liso e do jeito que eu deslizo Isso eu te digo, isso é easy, easy peasy Eu já sou o delegado e considero-me bem armado Só com falta de ser amado, que nem um apaixonado Desde que fui criança fui abandonado, espancado Talvez essas são histórias que não vou aprender ali no mercado Talvez com barras de ouro vais pagar, porque sabemos que isso é bem caro Eu não sou imigrante, sou nativo e amante Estou na luta constante Isso é caro, mas ok Eu não sou imigrante, sou nativo e amante Estou na luta constante Isso é caro, mas ok Brought up in various places, the remaining African I had to get hold of an advocate, cause I wasn't South African I wasn't about to be acting, and cause that would've meant impacting And maybe interacting, would that then be a bit distracting? Maybe one of us could've stopped all the acting That's what got me adapting, were lacking and slacking And the end attacking, and then just last, being the best But obviously not comparing to the rest But that's cause I'm blessed I'm sure you can read it on my crest I'm sure that you guess, this is it, this is my quest Não sou imigrante, sou fif de si país Não sou imigrante, I'm ran away L nữa L impositou Luminat, sou imigrante, sou imigrante, sou imigrante L angle Lider L angle L angle L angle L angle Lá L angle L angle L angle Lately P바 Obrigado.